se tem alguma coisa não tá tenso aqui, não tem nada aqui vamos dar uma olhada aqui pra baixo vai ver que no barraco de pobre é onde fica as armas né ó aqui tem uma pistolinha mais mochila vamos pra cá ver se tem alguma coisa aqui passar aqui primeiro opa uma mini metralhadora já ajuda né pegar logo essa munição toda aqui agora já estamos de sub ai caramba ai caramba velho acho que eu acordei minha mãe tá que pariu que susto não dá pra jogar esse jogo não velho caramba caramba velho caramba velho falei alto pra caramba ai caramba ai caramba olha eu vi os passos velho chega que me levantou cê tá doido mano e aí e aí